Olá, meus alunos do primeiro ano. Hoje é a nossa videoaula de química. Vocês vão abrir a postila na página 8 e vamos falar sobre a nomenclatura dos ácidos. E acompanhem junto comigo. Então, vamos lá. De uma maneira simplificada, é possível verificar a força de um ácido inorgânico por meio de algumas regrinhas práticas. Primeiro, entre os hidráxidos, eles são considerados fortes? O HCl, o HBr, HAl. O HF, ele é moderado e os demais são fracos. Para os oxiácidos, a força pode ser prevista pela diferença entre o número de oxigênio presentes na fórmula e o número de hidrogênios ionizáveis. Tem alguns exemplos aqui do forte, moderado e o fraco. Essa regrinha, ela é baseada em observações experimentais e funciona bem para a maioria dos casos, exceção ao H2CO3, que não é moderado. Por ser instável, esse ácido se decompõe em gás carbônico e água. Como a decomposição ocorre mais facilmente que a ionização, a alfa é baixo. Ou seja, esse ácido é considerado fraco. Então, vamos ver quanto à volatilidade. A volatilidade, ela é a facilidade com que uma substância muda do estado líquido para o gasoso. Ao analisar os pontos de ebulição dos ácidos, esses podem ser classificados em fixos e voláteis. Os fixos são os ácidos que, em condições ambientes, a 25 graus Celsius, encontram-se no estado sólido ou líquido, pois apresentam elevados pontos de fusão e de ebulição. Os voláteis são ácidos que apresentam baixo ponto de ebulição, por isso são gases ou líquidos que evaporam facilmente. Então, aqui tem alguns exemplos deles também. Agora, vamos falar sobre a nomenclatura dos ácidos. As regras de nomenclatura para os ácidos são divididas de acordo com a presença ou não de oxigênio em sua fórmula. Então, tem os hidráxidos e os oxiácidos. Vamos ver os hidráxidos primeiros. Eles são denominados por meio da seguinte regra prática. Primeiro vem o nome do ácido na frente. Então, obrigatoriamente, primeiro vem o nome do ácido. Depois, em seguida, o nome do elemento químico. E depois, a terminação dele em hídrico. Todos os nomes, com exceção alguns, esse é o exemplo de uma das exceções, H2S, que é o ácido sulfídrico. O S, na nossa tabela de elementos químicos, ele é o enxofre. Então, por que não aparece enxofídrico aqui? Porque a gente tem que considerar o nome dele em latim, que é sulfur. Então, fica ácido sulfídrico. Ok? Então, tem algumas exceções aqui. Os oxiácidos podem ter seus nomes terminados em ico ou oso, podendo ainda receber os prefixos hipo ou per. Para entender como se estabelece a nomenclatura desses ácidos, veja como são nomeados os principais oxiácidos, cujo nome tem a terminação ico. Então, primeiramente, tem que vir o nome do ácido, depois o nome do elemento e mais o ico no final. Aqui tem alguns exemplos desses ácidos. HNO3, ácido nítrico. H2CO3, ácido carbônico. H3BO3, ácido bórico. HClO3, ácido clorídrico. H2SO4, ácido sulfúrico. Aqui o sulfúrico é do mesmo caso que eu falei aqui em cima, tem que considerar o nome dele em latim. E o H3PO4, que é o ácido fosfórico. Agora, aqui na página 9, vamos mostrar que alguns oxiácidos podem apresentar os prefixos orto, meta e piro. Estão aqui cada um deles. Tudo isso vai de acordo com o seu grau de hidratação. Uns têm o maior grau de hidratação, outros médios e outros poucos. Vamos ver aqui o orto. Quando o ácido tem o maior grau de hidratação possível. Por exemplo, o H3PO4 pode ser chamado de ácido ortofosfórico. O meta, ácidos que apresentam uma molécula de água a menos, quando comparados ao ácido orto correspondente. O HPO3, por exemplo, é derivado do H3PO4, pela retirada de uma molécula de água. E o piro, quando duas moléculas de ácido orto eliminam uma molécula de água. O H4PO7 é o ácido pirofosfórico, pois foi obtido da seguinte maneira. Seguindo essa regra aqui, ó. Entre os ácidos orgânicos, destaca-se o ácido acético. Esse oxiácido é o principal componente do vinagre. Com grau de ionização igual a 1,3%. É considerado um ácido fraco. Então, galerinha, logo em seguida, vocês vão assistir outro vídeo que eu vou estar liberando para vocês. É um vídeo do YouTube. Ele tem uma regrinha num quadro todo coloridinho. Vai ficar bem fácil o entendimento para vocês completarem essa explicação aqui. E vai ficar mais fácil para vocês aprenderem. Logo em seguida, tem as atividades aqui da apostila e do caderno de atividade para vocês fazerem. Certo, galera? Até a semana que vem. Tchau, tchau!